Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar bolinho de bacalhau Estamos começando hoje o especial de Páscoa E nesse especial de Páscoa eu resolvi fazer só receita com bacalhau Então vão ser quatro receitas bem deliciosas, uma melhor que a outra Pra você se inspirar e preparar aí pra sua família aquele bacalhau delicioso na Páscoa E pra começar já arrasando, eu vou preparar um bolinho de bacalhau Que minha gente é sensacional Super crocante por fora, molhadinho por dentro, super saboroso Então já aproveita e dá um like aí no vídeo porque você vai amar essa série Compartilhe essa receita com todo mundo pra ajudar a gente a divulgar nos trabalhos E se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreve aí Porque nesse canal tá cheio de coisa gostosa Eu vou começar colocando meu bacalhau pra dar uma fervida Meu bacalhau já tá dessalgado E pra dessalgar o bacalhau você vai precisar colocar ele numa bacia com água gelada E aí você coloca na geladeira e vai trocando a água de 8 a 8 horas E aí você vai deixar lá de 24 a 48 horas Depende da grossura do seu bacalhau Se ele for o lombo, ele vai demorar mais pra dessalgá-lo no meio Então você vê isso aí Aí é só se experimentar, pega um pedacinho, experimenta e você vai ver se ele tá dessalgado E aqui nessa receita você não precisa usar o lombo do bacalhau Porque como a gente vai desfiar o bacalhau, pode ser usado aquelas partes mais finas Aquele que você compra na bandejinha, tranquilo Então eu vou começar colocando meu bacalhau pra dar uma fervida Vou colocar aqui meu bacalhau na água fervendo Vou deixar ele cozinhando 10 minutos Meu bacalhau já cozinhou Vou tirar ele aqui, vou reservar pra gente desfiar E vou colocar as batatas pra cozinhar nessa mesma água que a gente cozinhou o bacalhau Porque aí ela vai pegar ali um pouquinho do sabor do bacalhau Eu tô usando aqui a batata Asterix Porque é uma batata mais seca Então fica melhor pra dar liga na hora de você fazer o bolinho E eu vou cozinhar ela com casca também Que é pra absorver menos água e facilitar também na hora de dar liga E enquanto a minha batata cozinha, eu já vou desfiar aqui meu bacalhau Com um garfo mesmo, bem desfiadinho Meu bacalhau tá desfiado, então agora eu vou refogar Vou colocar aí bastante sabor nesse bacalhau Então eu tô usando aqui bastante alho e bastante azeite E é importante você usar muito azeite no bacalhau Porque bacalhau e azeite eu acho que foram feitos um pro outro Então vamos colocar aqui na frigideira azeite Vou esmagar meu alho mesmo E vou dourar ele quase até ele dourar, um pouco antes Meu alho já dourou Então agora eu vou adicionar aqui o meu bacalhau Que tá desfiado Tirei todas as espinhas também Então vou misturar ele aqui Vou dar uma refogada rápida e aí vou desligar Minhas batatas já cozinharam Então agora eu vou com um esmagador de batata mesmo Eu vou esmagar as minhas batatas com casca Vou cortar elas ao meio Colocar a metade que tá cortada pra baixo E aí a hora que eu esmagar a casca vai ficar toda no esmagador Então fica mais fácil de se fazer Vou adicionar meu bacalhau aqui junto com a batata Vou adicionar um ovo Vou colocar um punhado generoso de salsinha Temperar com sal e pimenta E aí com as mãos mesmo é só ir misturando até dar liga Música 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 E agora eu vou colocar aqui o meu ovo O óleo pra esquentar E pra fritar esse bolinho eu vou usar metade de óleo e metade de azeite de oliva Porque o azeite de oliva traz aquele sabor especial pro seu bolinho E como o bolinho de bacalhau a gente não faz todo dia Vale a pena você usar o azeite pra fritar Porque fica realmente muito mais gostoso Música Música Meu óleo já tá quente Então eu vou formatar aqui os meus bolinhos E a gente vai fritar E aí você pode formatar ou com duas colheres Você vai moldando Ou com a mão mesmo Se você não conseguir fazer o formatinho Você pode fazer uma bolinha e fritar O importante é você fazer E pra você moldar com as mãos Coloca um pouquinho de azeite na palma da mão Pra você poder manusear aí Pra você poder fazer os bolinhos E se tiver muito molhada a tua massa Aí você pode adicionar uma colher de sopa de maisena Música 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 Essa foi a receita de hoje Espero que vocês tenham curtido E quando você fizer o bolinho Posta lá no Instagram E não esquece de marcar a gente Aproveita pra me seguir por lá também Porque lá sempre posta um pouquinho do meu dia a dia Então a gente pode ter uma relação mais próxima E é muito legal E é isso pessoal A gente se vê na semana que vem Com mais uma receita de Páscoa Até! Música